...situações em que não estive. Que lugar é esse? É uma câmara holográfica. É bem possível que seja uma sala de treinamento. O meu treinamento. E aí, está gostando? É importante gostar de si mesma. E eu sou você. Só que com os aninhos a mais na bagagem. Mais treinada. E devo admitir, muito mais esperta. Nos atraiu até aqui. Depois que seus capangas falharam no Star. Você decidiu lidar comigo sozinha. No seu gramado. Parece que você lê a minha mente. É justamente aí que está o problema. E por isso você vai morrer. E aí, está o problema. Parqueiro! 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 Algum ferimento?